E aí DJ TH do SF, naquele pique, naquele pique, só moleque, só moleque bravo Casulina tá cara, então vende o bem pra quebra, que eu não vou daqui pra zona norte Só pra te dar umas bombadas, baixar aí o 9-9, pegamos assim lá se vira Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar o rolezal Ó, ó Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica Ó, o baile tá mandela, ó O baile tá mandela, só cadela na favela Bota canta na gerenca dela A gerenquinha dela, ô Cé na colatrinha dela, ó A gerenquinha dela, ô O baile tá mandela, ó O baile tá mandela, só cadela na favela Tá tudo na gerenca dela Tá tudo na gerenca dela Tá tudo na gerenca dela E tudo na gerenca dela, ó E tudo na gerenca dela, ó Faz o baile tá mandela, ó Faz o baile tá mandela, ó Aí segura a nua, aí DJ, fez daquele jeito, hein porra, fez daquele jeito, caralho Pela visão, o P.H. Shake do YouTube é outra parada e eu solto o pornografo